Já percebeu, as temperaturas mudaram, né? Hoje tá mais friozinho. E aí na sua casa, você já fez aquela seleção nas roupas? O que não serve mais pra você, pro maridão, pra criançada? É importante, sim, a gente fazer essa renovação, liberar espaço, né? Fazer a doação daquilo que a gente não usa mais. A campanha do Diagasalho aqui da nossa NDTV Record é uma oportunidade pra você doar e ajudar quem precisa. E temos parceiros, como o Aquário de Balneário Camboriú, que vai dar desconto de 50% do passaporte para quem doar uma peça de agasalho. Um exemplo lindo na reportagem que a gente vai acompanhar a partir de agora e vai também entender o motivo de alguns pinguins estarem trocando as penas por lá. Rodô. Quem pensa que a estação do ano, que antecede o inverno, mexe apenas com a forma que nós, humanos, nos vestimos, se engana totalmente. Estes jovens pinguins aí, de mais ou menos 3 anos de idade, da espécie pinguim de Magalhães, sabem bem do que eu estou falando. Todo outono, eles trocam de penas. As novas vão mantê-los aquecidos durante o inverno. Isso acontece tanto aqui no Aquário, quanto na natureza. A gente identifica primeiramente, algumas semanas antes de iniciar esse processo, durante a alimentação mesmo. Então, eles ficam mais agitados, eles querem comer mais por conta dessa necessidade que eles têm de acumular essa gordura no corpo. Eles engordam muito nessa época. Após a alimentação, vem a questão da gordura mesmo. Eles ficam mais gordinhos mesmo para poder fazer esse acúmulo. E depois começam a aparecer pequenas falhas de pena. Aí a gente já começa a sentir que vai começar esse processo de perca dessas penas. Nessa fase, o pinguim fica quietinho, não come e não cai na água. Só espera o processo natural da substituição das penas acontecer. Quatro desses jovens pinguins que já tiveram aí as penas trocadas, ficam de boa, brincam, mergulham, fazem o que eles mais gostam de fazer durante o dia inteiro. Daqui uns dias, esse grupo de pinguins vai ganhar mais dois novos integrantes. Sem dúvida, mais diversão para eles e para quem vem a apreciar um pouco da rotina desses moradores ilustres de Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. O Oceanic Aquarium é parceiro da campanha do agasalho da NDTV Record TV 2023 e tem incentivado também os colaboradores. Por isso, o ponto de coleta já arrecadou algumas peças. Aos visitantes foi lançado um desconto de 50% no passaporte em qualquer atração. A ideia é arrecadar o maior número de peças possível. Terceiro ano consecutivo que o grupo Oceanic se envolve e apresenta para a comunidade essa proposta de a gente poder contribuir com a comunidade nesse período que está chegando agora, que a nossa região é uma região fria. Então, a gente está aqui muito feliz para poder desenvolver e divulgar essa campanha para todos os moradores. Que legal, né? Amei demais a iniciativa do Oceanic Aquário. E na edição deste ano, o tema é Você é a peça que faltava. E nós, do Grupo ND, mais uma vez, assumimos o compromisso de fazer parte dessa iniciativa tão importante para a nossa Santa Catarina. E você pode conferir os pontos de coleta pelo site ndmais.com.br durante a campanha no portal ND+. E você também vai poder acompanhar a quantidade de peças que foram arrecadadas e também doadas, né? Pelo nosso agasalhômetro. E aquela dica que eu sempre dou para você de casa, né? Doe sim, mas uma peça cheirosa, bem cuidada, que com certeza vai ajudar quem está precisando neste inverno.